Olá, eu sou a Angelita, gerente da Porto Belo Shop Batel, e nós estamos aqui hoje para um evento muito especial. Mas antes de falar sobre esse evento, eu quero contextualizar para vocês sobre os nossos 25 anos de Porto Belo Shop. Desde que a nossa loja nasceu, nós temos um olhar, um cuidado, sobretudo uma valorização do trabalho dos profissionais de arquitetura e design. E um indicativo muito grande disso é o nosso programa de relacionamento, o Porto Belo Mais Arquitetura. Esse programa proporciona uma série de benefícios para os profissionais dessa área, como cursos e workshops, eventos exclusivos como esse que acontece aqui hoje, viagens de pesquisa, visitas à fábrica e também nós conseguimos dar visibilidade aos projetos dos nossos parceiros através da nossa plataforma de conteúdo que é incrível, o Arctrends. Olá, eu sou Maria Silvia Ferraz, sou editora do Arctrends. O Arctrends é a única rede social exclusiva de arquitetura do Brasil. No Arctrends, arquitetos, designers de interiores, profissionais dessas áreas e também estudantes podem publicar seus projetos e ter muita visibilidade. Convido demais vocês a navegarem pelo Arctrends.com e se inspirar com projetos incríveis. Então, dezenas de milhares de imagens. E o Arctrends Talks é o evento de conteúdo que a gente faz nas lojas Porto Belo Shopping, materializando o conteúdo do Arctrends num evento presencial com muita emoção. Eu acho tão importante esses eventos, sabe? Onde a gente consegue reunir os arquitetos, designers de interiores, ter esse contato direto da marca com os profissionais, porque é aí que surgem as grandes ideias, saber como utilizar tantos materiais diferentes nos mais diversos tipos de projetos. E é esse o assunto que eu vou tratar na minha palestra de hoje. Eu vou falar sobre autenticidade, ou seja, como você faz a sua marca pessoal, a sua marca do escritório se destacar no mercado. Como você utilizar a sua criatividade para criar realmente algo autêntico. Porque muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas bem parecidas no mercado. Mas é exatamente um ponto que eu vou tratar hoje que vai destacar essa força da autenticidade. E também eu vou falar sobre como a gente se coloca no mercado digital. Como que a gente coloca o nosso trabalho e a nossa marca sendo mostrada para todo o público e principalmente para os nossos clientes. A nossa marca autêntica é muito forte. A nossa marca autêntica é muito importante. A nossa marca autêntica é muito importante.